O programa Contraponto de hoje vai abordar a desconstrução das leis que regulam tanto o trabalho no regime da CLT quanto no regime estatutário. Quem vai falar sobre essa temática bastante polêmica conosco é o professor Paulo Ferroni do Curso de Direito. Tudo bem, professor? Tudo bem, Quintana? Tudo tranquilo? Estreando hoje conosco aqui no programa o professor Tales Pereira, que diz ele que não é da família Pereira, o professor Pereirinho, que já recebeu aqui conosco. Tudo bem, professor? Tudo bom. Muito obrigado pelo convite. Seja bem-vindo. O professor também quer do curso de Economia. O professor Alexandre Macari, nosso atleta da bancada, que você vai fazer o curso de História. Tudo bem, professor? Tudo jóia. Tranquilo. Hoje é tranquilo? Hoje estamos tranquilos. Maravilha, o professor Lissão Dallanor. Sem hora é mais curta, né? Ah, sim. Para vocês, eu estou avisando. E conosco também o professor Lissão Dallanor, professor do curso de Administração e também administra, gerencia nosso espaço, ambiente e inovação. Tudo bem, professor? Tudo, tudo bem. Uma satisfação compor novamente essa bancada e para mais um tema interessante. Professores, a gente tem duas situações bastante diferentes, que é em relação ao regime CLT e o regime estatutário, uma vez que a reforma trabalhista no regime CLT foi aprovada e entra em vigor a partir de novembro. Nós também temos, em relação ao regime estatutário, uma novidade, um projeto aprovado na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania na última semana, que é um primeiro passo. Ainda não é o trâmite final, mas em relação à possibilidade, mais uma possibilidade, de demissão do servidor público estável. Então, eu queria começar falando, então, pela questão da reforma trabalhista da CLT, que entra em vigor já no mês de novembro, no próximo mês, já estamos bem próximos, o tempo vai passando rapidamente. E eu queria começar com essa polêmica. A gente tem vários pontos para abordar, mas, primeiramente, uma primeira fala de vocês, este momento conturbado de insegurança para o trabalhador, tanto na esfera privada e, agora, parece, também na esfera pública. A vontade, professor Lissão. Não existe, Quintana, demissão de funcionário público? Existe, existe. O que eles querem com isso? Esse é o segundo ponto, eu sei. Mas, realmente, há uma desconstrução, uma retirada de direitos que, desde 1943, não se via. E a quem interessa isso? Redução das férias, divisão do período de férias e outros tantos direitos? O trabalho intermitente, quer dizer, quaisquer dos trabalhadores podem se comparar agora àqueles trabalhadores chapas que ficam nas entradas das cidades, que exercem um excelente trabalho, que atendem os caminhões que vêm carregados. Todos os demais podem fazer isso agora. Os professores podem botar barraquinha na frente das escolas e ali prestar o serviço. Olha, precisamos de um professor hoje para tal disciplina. Vamos lá. Ali está o professor. Quer dizer, essa retirada tão forte de todos os direitos tem interesse, sim. Isso eu não vejo diferente daquilo que a gente já vinha falando. Quer dizer, a reinvenção do capitalismo, a recolonização dos países cuja democracia é incipiente ou como a nossa, que era ilusória, né? E, claro, tudo estruturado por um golpismo midiático, jurídico e de um executivo absolutamente corrupto e um congresso, não menos. Professor Tales? Bom, vou começar discordando um pouco da tese geral do professor aqui. Eu acho que a gente tem três tipos de trabalhadores no Brasil, né? A gente tem os trabalhadores de baixa renda que têm carteira assinada. A gente tem os trabalhadores de alta renda com carteira assinada, mas que muitos desses estão no regime de pessoa jurídica, né? Então, para pagar menos impostos. E a gente tem uma grande fatia da população, que é a população sem carteira trabalhista, sem carteira assinada e que ganha pouco. Então, a gente tem que ver como que essa reforma vai atender esses três grupos diferentes. Então, por quê? Porque dos 20% mais pobres da população, aproximadamente 60% deles vivem na informalidade. Então, quando a gente fala sobre assinar ou não carteira de trabalho, a maioria da população já não trabalha com carteira de trabalho. Isso é um fato, né? A gente tem dados da RAIS para isso, para verificar esse tipo de coisa. E uma flexibilização no mercado de trabalho pode, sim, ajudar esse grupo. Por outro lado, o grupo que ganha pouco, mas tem carteira de trabalho assinado, pode perder um pouco com a flexibilização. Por quê? Porque a gente tem evidência que, comparando grupos que são terceirizados e não terceirizados, essa faixa de renda, ou seja, de pessoas que ganham pouco, mas tem carteira assinada, ganha em média de 3% a 5% menos do que as pessoas que não são terceirizadas. Quem está na faixa de renda alta ganha mais sendo terceirizado do que não terceirizado. Então, essas pessoas que estão no meio, existe uma probabilidade de elas perderem com a terceirização. E as pessoas que ganham bastante, em termos salariais, que têm carteira assinada, essas pessoas tendem a ganhar mais, porque a gente já tem evidência que essas pessoas terceirizadas ganham mais do que as não terceirizadas. Então, eu acho que a gente vai ter que ver qual é o resultado líquido disso, né? A gente vai ter uma população muito pobre que vai ganhar um pouco, a população que é classe média baixa tende a perder um pouco, e a população classe média alta tende a ganhar um pouco. Então, a gente vai ter, sim, uma redistribuição. Porque um fato é que a gente, no Brasil, existe uma divisão já histórica do mercado do trabalho, onde, por exemplo, ano passado nós tínhamos 14% da população desempregada. No entanto, os 20% mais ricos, que inclui aí todos os funcionários públicos federais, todos, estão entre os 20% mais ricos da população, o desemprego era 3%, enquanto a média era 14%. E a população mais pobre, 23% do desemprego. Então, é óbvio que o mercado de trabalho que a gente tem, ele é problemático para uma fatia da população. Então, eu vejo o seguinte, né? É óbvio que a reforma, ela não vai ser perfeita, não vai ser as mil maravilhas que nenhum pessoal vende por aí, mas eu acho que ela vai ter um efeito positivo para esse pessoal que vive na informalidade e está entre os 20%, 30% mais, que tem um menor salário dentro da população. E para isso tem que tirar o direito dos trabalhadores que têm carteira assinada, que é a grande maioria. E por isso que hoje estamos a quase 16 milhões de desempregados. Pois é, eu ouvindo aqui as ponderações dos colegas, eu fico pensando assim, é onde que vamos chegar com todas essas medidas pilhando os universos do trabalho do Brasil. Os direitos que foram conquistados ao longo da história, olha, nunca antes na história desse país foram cortados de forma tão rápida. Talvez, nem se tivéssemos aqui instaurado uma ditadura civil militar, ou empresarial militar, como o colega... Mas é uma ditadura de uma máfia absolutamente corrupta. Pois é, tudo bem, tudo bem, mas o modelo é o democrático ainda, né? Ainda que seja a partir de um golpe. Mas, assim, eu vejo que, primeiro que esse governo que está aí, ele não foi eleito para fazer essas transformações que estão sendo feitas. Ele é um governo de transição, ou pelo menos deveria ser um governo de transição. Um governo que não deveria amparar e tomar todas essas perspectivas de salvar o país de uma crise nunca antes imaginada, nunca antes vista, né? E vendendo, divulgando informações falsas sobre vantagens de, enfim, de reforma de ensino, de reforma trabalhista, de previdenciária, das mais diversas, diferentes formas. Então, eu vejo que essas colocações aí que estão sendo feitas e ligadas aos universos do trabalho, primeiro que não é o... né? Esse governo que está aí, ele não tem, assim, o aval do povo para fazer isso. Segundo que, tudo bem, podem colocar, mas o senador que falou sobre a reforma ou a questão da demissão dos funcionários públicos estabilizados, que eu sei que é um tema que vai se atrasar depois, né? Esse foi eleito pelo povo, né? Certo, foi eleito por uma parcela da população que foi condicionada a votar nele. Condicionada ao longo do processo midiático, né? No qual ele está vinculado. E não tem como dizer que não, porque sabemos que o senador que propôs isso, durante quanto tempo ele trabalhou para uma determinada emissora de televisão? E rádio e jornal, né? Por muito tempo. Então, né? Evidente que os propósitos que estão por trás disso são políticos. E é um propósito político, né? Para apelhar o trabalho, o trabalhador brasileiro. Seja ele seletista, seja ele estatutário, seja ele informal, seja ele... Porque eu vejo que mesmo que seja, né? Tenha um ganho, como o professor destacou aqui, né? Bom, e as garantias que ele teria com a carteira assinada, que é de fato a forma, né? A forma que protegeria esse trabalhador, né? Em caso de demissões, em caso de outras medidas do empregador. É, o trabalhador foi ouvido nisso? Não foi ouvido. Claro que não. Então, a quem interessa isso, vindo de a goela abaixo, né? Com a iniciativa desse congresso todo corrupto, comprado, né? Com quais interesses? E mais, esse golpe todo que está aí, arquitetado, ele foi financiado. Com o nosso dinheiro. Engraçado isso, né? O dinheiro do povo serviu para os ataques contra os direitos do próprio povo. Isso é notório, né? Nesse esquema todo que montou essa estrutura, em que se montou essa estrutura golpista, né? Mas o povo não foi ouvido. Foi ouvido, não. Queriam? Queriam isso, não. Esse governo, deslegitimado totalmente, ao lado desse congresso corrupto, vem implementar medidas, sim, né? De recolonização. Os nossos recursos minerais não estão aí sendo partilhados. A nossa energia não está sendo vendida aos quatro ventos. O país está à venta. O povo queria isso. E claro que falamos do governo federal, mas vamos lembrar do governo estadual, que também agora está com uma espécie de consulta popular que querem fazer para saber se deve-se ou não privatizar alguma empresa. Engraçado que isso beneficia os rentistas, porque as propagandas que tinha da Caixa Federal não existem mais. Do Banco do Brasil não existe mais. As agências da Caixa Federal estão fechando. Aqui no Nifra vai fechar da Caixa Federal. Agora, quais os bancos cuja propaganda está a mil? Santander, Banco Itaú, que participaram ativamente em toda essa investida liberal, né? O neoliberal. Professor Luciano. Bom, eu tenho que concordar com diversos pontos, mesmo aqueles que são um contraponto que foram colocados, o professor Tales e o professor Ferroni, o professor Alexandre, né? Mas eu vou mudar um pouco o contexto da nossa discussão, até porque se nós pensarmos no ambiente que nós vivemos, empregados e empregadores, nós vamos ver que esse ambiente, ele já não é mais adequado às regras que estavam vigentes. Nós temos uma distorção muito grande nesses benefícios e nessas questões que estavam colocadas há um bom tempo. Claro que a reforma, não tenho dúvida, os que estão lá e todos os que estão lá sem tirar nenhum, eles não têm dignidade para estar fazendo essa reforma, em qualquer um dos níveis, certo? Executivo, legislativo ou até judiciário em alguns momentos. Mas se nós olharmos por outro lado a questão de mercado, quem faz realmente girar a economia de uma forma efetiva é o empreendedor. é aquele que, de alguma forma, busca desenvolver uma ideia e colocar essa ideia no mercado para entregar um produto ou um serviço ou qualquer outro bem de consumo que possa ser colocado ao mercado. E a minha percepção é que a nossa legislação trabalhista, ela é extremamente caótica para quem quer empreender no Brasil. Nós temos uma justiça que nunca consegue atuar de uma forma efetiva nas soluções dos problemas entre empregador e empregado, porque as questões existem, sim, existem. Direitos são quebrados todos os dias, tendo ou não tendo o regramento legal, tendo ou não tendo a nosso favor alguma proteção. Claro que algumas coisas foram feitas à revelia da vontade da população. Sim, porque nós permitimos. Nós colocamos eles lá, eles se apoderaram do que é o modelo de Estado. Então, nós temos ainda uma gestão pública patrimonialista. O Estado é meu e muitos trabalham assim e tem representantes para isso. Mas se nós olharmos no conceito de mercado, nós precisávamos de uma modificação. Nós precisávamos de uma flexibilização de uma forma efetiva para nós desenvolvermos o nosso país. Senão, nós não vamos sair nunca desse cenário conturbado que alguns comandam o país. Algumas empresas dominam o cenário. E que sempre fizeram. Historicamente, sempre fizeram. Agora, o engraçado é que chama a atenção para a gente que o menor nível de desemprego foi no governo de 2014, governo Dilma. O menor em toda a história do país. E agora nós estamos a 16 milhões de desempregados. Quais garantias que nós queremos ver retiradas, professor Lissandro? Eu não quero entrar na questão política de governo. Mas é a questão que se tem que prestar atenção. Porque a gente sabe que a crise que está hoje econômica foi gerada no governo PT. E por quê? Porque a gente sabe que em 2014 nós tínhamos pleno emprego. O dinheiro, o nosso dinheiro foi investido para essas mudanças. Não estou aqui defendendo o governo PT, mas professor... Não, mas... Disso o senhor não pode desconsiderar. Em 2014 nós tínhamos quase pleno emprego. E hoje nós, com todos os direitos trabalhistas assegurados, e hoje querem tirar direitos para quê? Com 16 milhões de empregados, dizendo o quê? Mas não é a questão de tirar direitos. Por que não deixaram terminar o governo? Por que terminaram com aquele governo? Foi dilapidado tudo o que foi construído e se abriu oportunidades para o que está acontecendo. Acontece que pensam que gera... E esses são responsáveis. Todos eles são responsáveis. Eu não estou defendendo ninguém. Agora, desconstruíram todo o país, venderam todo o nosso polo naval, desconstruíram o nosso polo naval, que gerava milhares de empregos aqui em Rio Grande. Para quê? O que fizeram com isso? Agora nós temos lá uma economia frustrada, uma cidade estagnada, com medidas e decisões desse novo governo. Por que não continuaram? Se eles queriam resgatar e reestruturar o país, mas por que a questão desse... Professor Ferroni, eu acompanhei um pouco essa questão do polo naval, mas as decisões de tirar investimentos de Rio Grande foi do governo anterior. Não, senhor. O governo anterior botou lá... O governo anterior mandou diversos empreendimentos para serem construídos na China. O polo naval está aqui. Não mesmo. Foi esse governo novo, professor Sando, que encaminhou a China. Vamos tentar focar nessa temática hoje, porque a gente está há um ano de 2018, mas a questão... Eu até deixei vocês irem para essa discussão política, mas acho que a gente tem que focar um pouquinho no que está para acontecer nessa questão das mudanças, de regimes, de regras, dentro da temática que a gente propôs hoje. Especialmente o artigo 7º da Constituição, que eles querem acabar com ele. O golpe final é acabar com o artigo 7º da Constituição, que garante dentro dos direitos sociais todos aqueles direitos aos trabalhadores. Funda garantia, férias, salário mínimo, licença gestante, paternidade, tudo isso. Querem acabar com esse... Nenhum desses estão dentro da reforma trabalhista. Não está ainda. Mas estará. Mas a gente não pode discutir sobre algo que não está colocado. Senão a gente vai extrapolar infinitamente. A questão é, esses fatos, esses direitos básicos trabalhistas estão na discussão que a gente está tendo hoje? Não estão. Eles não vão ser retirados. Então acho que é mais produtivo a gente focar na reforma trabalhista que existe. Isso é informação sua, um pensamento seu de que não vão ser retirados. Agora a gente que vive aí... Não é um pensamento seu de que está proposto na lei. Vamos... Eu vou só trazer uma outra discussão então. Existe aposentadoria? Existe o maior gasto do governo federal. Não, estou perguntando se existe. A pessoa se aposenta... Não, a arrecadação... O que é aposentadoria? A arrecadação se tem aposentadoria. O que é aposentadoria? Primeiro nós temos que tirar isso, não é? A aposentadoria é o tempo em que eu vou, de alguma forma, viver após uma jornada de X anos de trabalho. Não é isso? Por enquanto, né? É isso, né? Por enquanto. Isso aí, por enquanto. Quantos nós conhecemos nessa bancada que se aposentam e não conseguem se manter só com a aposentadoria? Quantos? Eu conheço uns quantos disso. Então, quer dizer, na verdade, nós estamos brigando por um direito que não existe. Hoje, grande parte da população que acessa a aposentadoria, ela continua trabalhando. Porque ela não consegue viver do valor da aposentadoria. porque foi degradado há diversos anos isso. Então, nós estamos brigando por um... O salário dela era baixo, em primeiro lugar. Não tem como ganhar mais aposentado do que ganhava. Então, é um problema de salário inicial. Mas a proposta é reduzir a aposentadoria. A proposta é reduzir. Então, se não pode viver completamente com esse valor, como é que vai viver depois? Se a gente quiser conversar sobre a previdência, a gente pode conversar sobre a previdência. Mas a gente vai ter que trocar. Não, a ideia, nesse primeiro momento, é a gente voltar, tentar voltar a acalmar os anos, no sentido de a gente discutir um pouquinho essa questão da desconstrução trabalhista. Embora a aposentadoria seja um reflexo para todos os trabalhadores, o desejo de todos, ao final de uma jornada, complementar de trabalho, etc. Mas a gente ainda entrou na questão, antes mesmo de partir para a questão do regime estatutário, eu tenho uma pergunta até para o professor Tales, nesse sentido dos números, professor. E, por favor, gostaria que o senhor explanasse e até para a colocação dos demais na sequência. Quando a gente fala na reforma, existem alguns pontos, porque direitos diretamente não foram suprimidos. Mas a gente tem alguns pontos interessantes, como, por exemplo, a questão do trabalho intermitente. A partir do momento que tem o trabalho intermitente, esse trabalhador, que para o pessoal de casa saber, é aquele trabalhador que pode trabalhar por algumas horas ou alguns dias durante a semana. Ele vai entrar no índice, por exemplo, dos que estão não desempregados, estão empregados. Mas não necessariamente esse trabalhador estará na situação ideal em termos de sobrevivência, recebendo um salário mínimo ou dentro das condições desejadas. Os números não podem mascarar um pouquinho dessa situação em termos de direitos, em termos de números de fato, em relação a números de empregados no nosso país? Pode. Os números, eles podem ser utilizados com a moralidade que a gente quiser. Mas, assim, estudos bem feitos, baseados em evidência forte, avaliado por pares, que é o que a academia se propõe a fazer. A gente não... A academia se propõe não a ter uma conversa de bar, mas uma conversa que é avaliada pelas outras pessoas. Então, eu só quero deixar claro que eu concordo plenamente com o ponto do professor Macari aqui, de que o meu problema com a reforma trabalhista não é a reforma trabalhista em si, mas é essa forma não legítima de ser imposta, sim. Então, como eu falei, comentei antes, a reforma trabalhista, ela vai mexer na distribuição de renda da população. Então, a gente teria que ter isso discutido com um pouco mais de mais calma, né? E isso aconteceu outras vezes. Deu certo outras vezes, mas não quer dizer que vai dar certo agora. Por exemplo, o Plano Real, que foi a nossa solução para a hiperinflação desde a década de 50, basicamente, foi estabelecido por um governo não oficial, vamos dizer assim, né? Um governo temporário, que foi o governo do Itamar Franco. Então, a sua pergunta foi, os números podem mascarar? Podem. A questão é como é que a gente vai avaliar esse impacto? Por exemplo, esse tipo de trabalho que você mencionou, ele é um trabalho que pode beneficiar algumas pessoas que estão fora da carteira de trabalho, que nem eu falei. Então, quem é que vai, por exemplo, o cara que trabalha com um garçom? Então, muitos estabelecimentos contratam uma quantidade menor do que seria o ótimo de garçom, porque eles não querem pagar as 40 horas e o custo vai ser muito alto. Então, por mais que não seja uma solução ótima para todo mundo, porque, afinal, a gente quer que as pessoas tenham um trabalho, a gente quer que as pessoas tenham uma dignidade, não é, elas não vão ter um trabalho digno simplesmente porque a gente quer, né? Isso não é uma discussão normativa que a gente está tendo, a gente está tendo uma discussão positiva, como as coisas são, né? Então, dado que a maioria da população está fora já da carteira de trabalho, a pergunta que a gente tem que fazer é será que essas pessoas não vão ser incluídas por esse tipo de trabalho? Porque a gente não pode pensar simplesmente que o reflexo disso é agora todos os professores vão entrar nesse regime de trabalho. Não. Provavelmente são as pessoas que estão fora da carteira de trabalho e vão ser absorvidas dentro desse sistema. E aí nós vamos crer que as empresas que têm 10 funcionários contratados não vão demiti-los para recontratá-los por tempo intermitente. Nenhum tipo de... Temos que acreditar nisso. Histórias da carochinha, a gente vai crer aí com o governo que vem. Nenhum tipo de avanço em termos de salário e de direitos trabalhistas veio porque os empresários eram bonzinhos ou malvados. Isso historicamente não ocorreu, né? Aqui mesmo no Brasil, a gente teve... No Brasil e na Europa também, muitos dos direitos trabalhistas vieram durante a década de 1920. E por que vários lugares do mundo começou a ter esses tipos de direitos trabalhistas, né? Por exemplo, na Europa, foi que alguns países estabeleceram um direito trabalhista porque tinha uma distribuição de renda mais igualitária e forçaram os outros a estabelecerem esses mesmos direitos para eles serem competitivos em termos comerciais. Então essas coisas nunca acontecem porque o empresário é bonzinho ou malvado, né? Então a gente não pode colocar essas questões nesse ponto, senão a gente nunca vai avançar no debate. Os próprios sindicatos que tiveram um papel importantíssimo na redução, na diminuição da desigualdade da renda do trabalho ao longo do século XX, os sindicatos no Brasil foram impostos por um ditador, né? Que foi o Vargas. Então o Estado Novo, na medida que o Estado Novo foi democrático, né? Então muitos desses direitos também veio de uma forma que não foi ótima. O que eu quero dizer é que é o seguinte, ó. Isso vai ter um impacto e o meu medo é apenas que foi feito da forma que foi feito. Que esse governo não vai ser cobrado se o resultado não for o esperado. Só que a gente não pode ficar supondo que as coisas vão acontecer baseado no que a gente acha que é certo ou errado, ou seja, em um debate normativo. É, mas o que aconteceu na Inglaterra com essa história toda de trabalho intermitente foi que aumentou o número de vagas de emprego, aumentou, mas reduziu o salário das pessoas. E aqueles direitos assegurados, aquelas pessoas que tinham uma certa estabilidade, seus direitos pagos por jornada de trabalho, por 40 horas, seja o que for, acabou, acabaram. A verdade é essa, que isso acontece em países que adotaram esse modelo e que reduziu a renda, reduziu o salário e só reduz para o trabalhador. O trabalhador que mantém as empresas funcionando, para ele, reduz. Agora, para os grandes empresários, não reduz coisa nenhuma. Porque esse é um ponto interessante, né? Eu ia dizer, há dois pontos de vista nessa situação, da possibilidade de quem está fora do mercado, mas o temor de quem está no mercado de sofrer essa substituição. para a rua, para ser contratado, para ser terceirizado ou intermitente. Porque, assim, qual deveria ser o salário mínimo do trabalhador brasileiro? Certamente não é esse que tem aí. Mas, historicamente, esse foi o melhor. É bom, né? Mas, porque a gente vê que se fala em reestruturar para pensar uma economia de uma forma mais macro, talvez, né? E, bom, e o trabalhador, né? Que garantia ele vai ter, né? Bom, as garantias a gente está sendo discutido, está sendo pensado. Pode só colaborar com a sua fala, professor, por gentileza? O colega do professor Tales, o professor Matheus Frosa, esteve aqui conosco no Jornal do Unifro e colocou que o salário mínimo ideal para viver em Santa Maria seria em torno de 1.800 reais. Pois é. para um indivíduo o salário mínimo em Santa Maria o ideal seria esse. Claro que o Estado, ligado às empresas e ligado a uma série de outras coisas, não vai propor isso, até porque tem a própria questão do salário que ele paga, que o Estado paga. Agora, a gente vê essa discussão, pensando na economia de uma forma geral, mas eu fico pensando no bem-estar do indivíduo, que recebe o salário e que está aguardando os acontecimentos. É como se estivesse na televisão e esperando. Bom, e agora? E agora? Será que vai acontecer uma mudança? Será que o mocinho vai vir e vai salvar todo mundo? Então, assim, eu vejo que não se fala, por exemplo, em dar mais tempo para o trabalhador recebendo o salário que tem ou o salário maior para que ele tenha mais espaço para pensar, para ler, para, enfim, cuidar de si, do seu corpo? Não se fala nisso. Não se fala no tempo que... o tempo de ócio criativo que esse trabalhador poderia ter e poderia propor. Porque, claro, isso não está na lei, isso não está no tema da reforma. Isso aí não faz parte do interesse desse grupo que está colocando. todo, né? Então, eu fico assim... É que pensar não interessa. É claro que... O trabalhador não tem que pensar. Não, tudo bem. Ele não tem que ter educação. Ele tem que ser formado para... Mas não é tua ideia essa, né? Não, claro que não. Ah, tá. O senhor está... Mas... Não, eu concordo. Eu concordo. Eu também quero viver num mundo que o professor Macari defende. Eu quero viver nesse mundo. Eu acho que todo mundo quer que a gente vive nesse mundo. Não, eu não estou... Mas existe esse mundo? Como a sua primeira participação o senhor fica muito... Pode ter um dia, pode ter um dia, pode ter um dia. O senhor vê que a sua primeira fala o senhor Ferroni já cortou. É, é, vai ser aqui. O dia da educação pode ter. Mesmo que as pessoas, mesmo que os empregadores não queiram nunca dar direito para os trabalhadores, ao longo do século XX isso aconteceu em todos os países minimamente civilizados. Todos. Reduzir as horas de trabalho, a carga horária semanal, em todos os países isso aconteceu. Então a gente tem que entender como é que isso aconteceu nos países sendo que os empregadores nunca querem que isso aconteça. Organização Internacional do Trabalho estabelece normas que os países são signatários e hoje está dizendo que afrontam seis normas dessas com essa mudança trabalhista. Então não é com a vontade dos trabalhadores realmente não, é legislação mesmo. Dos trabalhadores não, dos empregadores. Então é legislação. Agora me diga uma coisa, é simplesmente em legislação que o salário mínimo vai de R$ 937 para R$ 1.800? Óbvio que não. Como é que o salário médio da economia é determinado? Porque o governo estabelece esse salário? Não. Se é por isso, por exemplo, durante as últimas eleições, o responsável pela economia do partido do PSOL, por exemplo, ele numa entrevista declarou que o salário mínimo no Brasil deveria ser R$ 5 mil. Então, é assim, R$ 5 mil, só para deixar claro, R$ 5 mil hoje em dia coloca a pessoa entre os 7% mais ricos da população, se ela não tiver filhos. Se ela ganha R$ 5 mil, ela está entre os 7% mais ricos da população. Então, um partido vem e diz que esse vai ser o salário mínimo, então, a partir de agora, toda a população estará entre os 7% mais ricos? Isso é rendimento. Poderia, professor, até poderia, mas nós teríamos que ter, e nisso concordo com o senhor, uma reforma absolutamente maior. Vocês têm ideia de quanto, e não é aqui nenhuma crítica às pessoas, mas têm ideia de quanto é o orçamento do judiciário? Ele equivale a 12 PIB, a PIB de 12, de 12 estados do país? O orçamento do judiciário vale 12 estados desse país? Imaginem, agora tem o executivo, estadual, municipal, federal, mais todo o Congresso. Quanto isso vai? Que custo isso tem? E esse dinheiro não tinha que ser colocado em prol da população? Claro que sim. A reforma tinha que ser. Nós tínhamos que mudar a Constituição e reformar tudo. É absurdo que uma pessoa receba 100 mil reais com férias de 60 dias. É ilegal. Auxílio isso, auxílio aquilo, auxílio não sei. Segundo a nossa lei, seria ilegal. Não poderia superar os salários dos nossos ministros? Eu só queria completar só o que eu estava falando antes. Os salários, então, por que os Estados Unidos têm cinco vezes a média salarial do Brasil? Porque são níveis de produtividade. Assim que o salário médio e o mínimo vai atrás, ao longo do tempo aumenta. Porque a população como um todo fica mais produtiva. A gente tem evidência em cima de evidência que é por isso que os salários aumentam. É por isso que o salário na Suécia é mais alto que no Brasil. Não é simplesmente leis que estabelecem. O Estado que estabelece o salário mínimo vai ser esse. Mas isso não é baseado na informalidade, né? Como assim? Por exemplo, o salário médio é baseado na carteira assinada, naquilo que está registrado, não é? Não. Tem estudos tanto da informalidade quanto de carteira assinada, né? O que acontece, o que a gente tem de evidência da carteira assinada é que a carteira assinada ela comprime a distribuição salarial. Ou seja, realmente, a carteira assinada diminui a desigualdade salarial do país. Só que o salário médio está todo mundo ali. O informal, o formal. E isso é produtividade, né? Como é que a gente quer aumentar o salário da população? Eu quero. Então o que a gente faz? A gente investe em algo que aumenta a produtividade. Por exemplo, ensino básico. É o que a gente mais tem evidência que aumenta a produtividade das pessoas. Vamos botar dinheiro no ensino básico. o que a gente coloca aqui no Brasil? Semana passada a gente teve aqui na Unifra a minha palestra do professor Renato Colistete foi meu orientador de doutorado. Ele falou sobre o atraso educacional do Brasil aqui na Unifra. Por quê? Porque a gente nunca investe em ensino básico. A gente sempre investe em ensino superior. Um negócio que veio na época do Vargas, na época da ditadura e agora recentemente. Eu não sou contra o investimento em ensino superior. Mas se a gente tem um real para colocar, onde é que a gente vai botar esse um real? A gente vai colocar no ensino superior ou no básico? Eu sempre vou botar no básico. Onde é que o governo bota? Sempre no superior. Nem sempre. Nós teríamos aí os recursos do pré-sal para serem absolutamente investidos na educação básica e agora... Vamos falar de um ponto... De onde vai o lucro? Pela essa questão da reforma trabalhista. Para as multinacionais. Talvez um dos pontos mais polêmicos da reforma e gostaria de colocar para os professores para debater sobre esse ponto. Porque um dos aspectos da reforma fala sobre a prevalência e aí o que fere diretamente um dos princípios da distribuição ou da forma de realização de escritura das leis trabalhistas é que os acordos coletivos sobrepõem a legislação. E é aí que existe o grande temor em relação à classe trabalhadora porque uma vez que o acordo tem uma força maior que a legislação imposta, isso pode dizer que alguns direitos é nesse aspecto que alguns direitos podem ser suprimidos. Eu queria a posição de vocês sobre este ponto da reforma. Bom, para nós construirmos isso eu acho que realmente esse é um dos principais pontos falhos dessa nova regulamentação. Porque não há dúvida de que... Mas tem algum que não seja falho. O mais falho. O mais. Agora sim. O mais falho. Estamos de acordo. Certo? Porque tem algumas coisas que vem agregar de alguma forma mas de maneira errada. é que não existe o trabalhador ter o poder de negociar com o seu... O trabalhador com o seu empregador. Não existe isso. Não conheço talvez se funcione em algum país do mundo me ajudem meus colegas mas eu acho que isso não... Eles não puxam para o mesmo lado. Só quem é muito qualificado. Exatamente. É 5%. Que vão ser empresas de ponta que os trabalhadores estão engajados e de alguma forma eles fazem a diferença. Mas isso se for 0,001% das empresas no mundo talvez não venha a ser tanto. Isso realmente vai ser algo que vai impactar os direitos. Aí sim. Essa mudança vai impactar os direitos dos trabalhadores. Porque vai sempre sempre vai valer a vez do empregador. Mas nós temos que também relembrar algumas coisas que nós estamos no mercado de concorrência hoje. Extremamente forte. Nós não temos mais barreiras internacionais para muitos mercados. Se eu não eu como empresário e a gente acompanha muito isso dentro de ambientes de inovação se eu como empreendedor eu não tenho uma equipe qualificada e se eu não mantenho essa equipe motivada eu saio do mercado. Então talvez a gente vá ver essa questão da terceirização ou do trabalho orista muito em grandes empresas que não se importam muito com o impacto no mercado ou da qualidade do seu serviço. Mas o grande volume de empresas que precisa entregar qualidade precisa manter o seu mercado eles vão buscar manter os seus empregados. e a minha percepção que eu acho que sim porque se não vai ter outro que vai concorrer eu vou comprar da China dali um pouco até serviços. Só que a China já não é mais tão barata eu concordo com o senhor a China já não é mais tão barata com relação a remuneração dos trabalhadores e isso eles querem fazer aqui no Brasil com essa reforma. O Brasil é a nova é a China o novo a nova China é aqui no Brasil. Mas tem alguns fatos que também quando nós falamos em tecnologia muitas vezes ou em projetos tem alguns fatos que são potenciais ajustos que nós poderíamos ter. A questão da jornada de trabalho flexível. Eu entendo que é uma discussão que nós temos que fazer de uma forma efetiva porque nós temos hoje novos modelos de negócios que muitas vezes eu tenho sazonalidades e eu tenho períodos específicos que eu preciso ter uma demanda maior do trabalhador. Mas não é para todo mundo. Não é para todo mundo. por isso que eu acho que nós teríamos que ter um instrumento que permitisse isso. Vamos pegar empresas de tecnologia somos diversas em Santa Maria mesmo que tem grandes clientes internacionais que tu tem que entregar um aplicativo qualquer um game e assim por diante tu tem um prazo e hoje tu não tem essa possibilidade de tu fazer a gestão do teu recurso humano. Claro que tendo os limites 44 horas semanais não é isso? Ou 40 horas dependendo do setor mas que possa ter uma articulação maior para que dê uma certa dinâmica nova a esse mercado porque senão nós vamos ficar reféns sempre de mercados que tem uma legislação à frente. Hoje nós perdemos da nossa competitividade como país porque nós temos algumas questões que nós não discutimos. Talvez o único ponto positivo de tudo isso que nós estamos discutindo aqui é que nós estamos falando de direito trabalhista e nós estamos de alguma forma dentro da sociedade discutindo os absurdos que estão sendo feitos mas também criando um conceito de qual seria o melhor modelo de que maneira nós vamos construir esse modelo claro o modelo não parte só dessas frações desses recortes do Brasil é o recorte trabalhista é o recorte previdenciário concordo com o professor Ferroni que é uma mudança drástica que nós temos que ter não tem mais condições de nós vivermos assim não tem mais não tem mais dinheiro nós não temos mais capacidade de gerar dinheiro para esse país a exploração absoluta do trabalho não é um bom exemplo não serve especialmente na área da educação quais as instituições que vão utilizar esse modelo aquelas mercantilistas absolutamente mercantilistas que não se preocupam com a qualidade de ensino duvido que as boas instituições aquelas que primam pela qualidade de boa formação dos seus alunos e dos professores utilizem esse modelo né até porque são instituições que são afetas a avaliações né como sinais por exemplo que registra todos os seus dados e estabelece índices e níveis nas suas avaliações e é claro que por exemplo instituições lá que não tem trabalhadores ou professores em tempo integral não merecem a mesma qualificação nós por exemplo temos aqui nota 5 em muitos dos nossos cursos e na própria instituição como um todo e isso representa um esforço de toda a gestão um esforço de todos os trabalhadores aqui da educação preocupados com a qualidade de ensino não mercantilista bom não eu concordo primeiro concordo com o Ferroni nessa ponderação né e creio que de fato né se se começarmos a pensar nessa própria ideia né do porque se questiona né quando teve um um programa chamado Mais Médicos só pra chamar atenção pra isso né que trazia médicos de outros países não só de Cuba né é que Cuba ficou na vitrine né assim como até porque a saúde é um dos pontos que tem maior avanço lá na ilha né então quando se teve esse programa Mais Médicos se questionava né bom os Mais Médicos esse programa vai vir e vai roubar né o o o o espaço de trabalho dos médicos formados no Brasil bom pra quem faz esse tipo de análise é porque não conhecia o que que é do programa Mais Médicos e desconhece por completos efeitos de imigração também toda evidência que a gente tem de imigração é que não tira o trabalhador local geralmente são xenófobos os que fazem esse tipo de isso é puro desconhecimento sobre qualquer evidência empírica que a gente tem sobre o assunto então assim né se começar só pra lembrar Mais Médicos que é um claro que tem um contexto diferente tem uma conjuntura também mas destacar que teve uma reação muito forte por parte da categoria né e hoje eu vi uma propaganda que falava né de proteger o emprego do médico no Rio Grande do Sul ou seja não querem que venha o médico de Santa Catarina aqui querem proteger né o espaço de trabalho do médico formado no Rio Grande do Sul bom porque também né é uma xenofobia também é corporativismo corporativismo em todos os lugares mas com xenofobia porque tem muito de xenofobia presente aqui no nosso estado e em outros estados também agora voltando a questão do trabalho né eu penso assim que a qualificação é importante sem dúvida né mas e muito se fala da ideia da meritocracia do mérito né pra um país como o Brasil e pra países como que tem assim um desenvolvimento muito lento eu diria né não vou dizer subdesenvolvido mas muito lento é muito difícil falar em meritocracia com essa sociedade que é um abismo um abismo completo né então é mas principalmente com essa questão do acordo a pergunta que eu coloco pra vocês porque a gente tem um princípio até então vigente que na dúvida se utiliza a norma mais favorável ao trabalhador e hoje com a reforma se coloca que o acordo coletivo prevalece sobre a lei ou seja não existe mais essa questão da norma mais benéfica ao trabalhador e sim o acordo sobre a legislação então quer dizer que a lei ela passa a ser secundária dentro da discussão entre trabalhador e empregador dentro de alguns limites exato mas se o acordo coletivo ele conflitar com a lei ordinária o acordo prevalece o que não pode jamais é ferir a questão constitucional não pode ser inconstitucional a questão corporativista quem é que vai julgar isso é o empregador ele vai acabar justamente determinando questões ligadas a acordo não é bem assim de novo eu acho que o principal problema que a gente tem aqui é que existe muita incerteza porque estão sendo feitas muitas reformas ao mesmo tempo então esse esse que eu acho que é o problema a gente pode ter a posição de que qualquer mudança é ruim a gente pode ter a posição de que qualquer mudança é boa e a gente pode ter uma posição realista que é algumas mudanças necessariamente serão boas e outras ruins a gente tem que analisar caso a caso qual é que é o problema aqui o problema que a gente está tendo uma tentativa de reforma tributária que é saudável uma tentativa de reforma da aposentadoria que é saudável e da questão dos trabalhadores que é saudável agora como é que a gente vai analisar todos esses pontos ao mesmo tempo uma das coisas mais básicas pra gente ver causa e efeito sobre políticas públicas é avaliar o que a gente está mudando e deixar tudo mais constante ou seja não mudar as outras coisas como é que a gente vai avaliar o impacto de uma reforma se está tudo mudando ao mesmo tempo como é que a gente vai saber daqui a cinco anos o que funcionou o que não funcionou só não muda o governante lá que está lá esse é o problema entendeu que é não tem como a gente isolar o que está acontecendo por mais que eu seja a favor de muitas coisas que estão sendo feitas o meu medo é vou repetir A foi feito da forma que foi feito pelo governo que está aí e B todas as reformas ao mesmo tempo ninguém vai conseguir analisar isso daqui a cinco anos a questão é que a gente pode analisar sim agora é só olhar o exemplo dos outros países e ainda observar o que diz a OIT que pensa sobre isso que trabalha com isso e que diz que não funciona e que é atentado sim a essas a esses acordos coletivos por exemplo todas essas retiradas de direito que o senhor viu agora quer dizer isso no mundo já se vê que impacta demais e não é benéfico não traz progresso de jeito nenhum retirar direito do trabalhador não traz progresso nenhum então vamos nos transformar numa China que era a China explorada anteriormente a Índia explorada anteriormente que lá já não é mais tão barato então querem criar uma nova colônia esse é o meu pensamento é que a China é o perfeito exemplo disso porque a China ela aconteceu na China o que aconteceu em vários outros países que foi né empresas que eram intensivas em mão de obra foram explorar mão de obra barata assim na China como agora é no Camboja no Vietnã e o que aconteceu com todos esses países ao longo do tempo a produtividade dos trabalhadores foi aumentando o salário foi aumentando e eles foram ganhando direitos trabalhistas assim como aconteceu já que a gente está falando de outros países em termos históricos assim como aconteceu em vários países ao longo do século XX hoje a China não é uma questão dela simplesmente ser mais barata ou não do que o Brasil a questão é que hoje hoje 2017 a China passou o Brasil em termos de produtividade do trabalho então não é simplesmente o quanto que o cara ganha entendeu é quanto que o cara ganha e quanto ele produz isso em economia é a medida que a gente está tentando fazer o trabalhador chinês hoje em dia ele é mais produtivo que do Brasil é por isso que ele está começando a ganhar mais em termos salariais do que o brasileiro a China investiu mais em educação básica tudo que a gente tem em evidência para os outros países que funciona funcionou na China funcionou no Vietnã e agora está acontecendo no Camboja também o Brasil tem a produtividade do trabalho estagnada desde a década de 80 desde a década de 80 a produtividade do Brasil não aumenta então a questão do salário ser baixo no Brasil não é simplesmente uma decisão uma vontade do governo A, B ou C a gente não pode isolar o Brasil do resto do mundo então se essa produtividade não aumenta a gente tem que entender por que a produtividade não está aumentando é uma fatalidade que alguém vai perder alguns direitos ou não pode acontecer com um cara perder a sua qualidade de vida por ter menos direitos mas a questão que a gente tem que estar debatendo dentro das reformas trabalhistas é por que a produtividade do Brasil é tão baixa e por que ela está estagnada desde a década de 80 é por isso que as pessoas são pobres para isso a gente precisa retirar direito do trabalhador brasileiro e deixar de pensar que o Brasil foi a quarta economia que foi líder dos BRICS e que isso não importa mais o Brasil precisa se tornar uma China quando foi absolutamente explorada para melhorar melhorar na educação melhorar em tudo melhorar no desempenho de seus trabalhadores vamos diminuir o salário do trabalhador vamos transformá-lo num chinês da década de 80 para que aí ele possa crescer o senhor Tarens quer concluir a fala do senhor Ferroni vamos dar o direito à tréfica de 30 segundos mas por que o Brasil era líder dos BRICS por que o Brasil era a quarta economia mundial por que e agora já não é a mais o senhor está dizendo o que importa é a renda per capita não é a renda do país é igual o PIB e por que o PIB de um país é maior do que o dos outros o primeiro motivo é simplesmente porque o país tem mais gente do que os outros então o que a gente analisa em nível de vida entre países não é PIB porque se eu for o Brasil é óbvio que eu vou ter um PIB maior que o Uruguai mas não que a China não que a China ainda não a China é um bom exemplo por que o PIB da China é tão grande passou aos Estados Unidos porque tem quantidade infinita de pessoas lá naquele país o que a gente mede de qualidade de vida renda per capita isso a China está muito abaixo dos Estados Unidos e ainda continua abaixo do Brasil em termos de renda per capita então o Brasil sob nenhuma hipótese de qualquer medida que a gente faz para comparar países foi a quarta economia mundial em termos de qualidade de vida das pessoas que é a renda per capita na renda per capita a gente ainda está naquela faixa de 40, 50 ali naquela posição mundial a gente é pobre e por que a gente é pobre? porque a produtividade é baixíssima porque ó em 1950 quase metade da população era analfabeta é por isso que a gente é pobre a gente tem evidência dessas coisas então dado que a gente é pouco produtivo o salário no Brasil é muito alto em termos nacionais o professor falou que a gente hoje vive uma competição por que o cara vai montar a IPED que nem foi uma tentativa do governo passado lá na China não vai montar em Piracicaba porque o custo do trabalhador em Piracicaba é mais alto então não é simplesmente uma questão de tirar direitos eu vou baixar o salário dar direitos eu vou aumentar o salário é uma questão de produtividade então eu só quero chamar a atenção porque são duas discussões separadas e não adianta a gente misturar elas porque daí a gente está atacando um alvo que não existe a gente está nos minutinhos finais do problema a gente tem em torno de sete minutos para encerrar e a gente não entrou muito na questão do regime estatutário eu acho que para finalizar seria interessante pelo menos uma opinião geral de vocês porque na questão do regime estatutário a gente tem um distanciamento ainda para efetivação não foi aprovado em instância final não está em vigor nem próximo disso mas já há um endereçamento para começar a se aprofundar essa discussão eu gostaria para a gente encerrar a opinião de vocês em relação a isso deixamos de ser um governo do povo pelo povo para o povo somos um governo de empresários pelos empresários é isso que acontece é isso nós não temos mais um governo nas mãos do povo não é um governo do povo querem desconstituir toda a estrutura por exemplo querem demitir os funcionários públicos para botar quem lá dentro aqueles que eles escolhem aqueles que a elite que está aí no governo escolhe retirando essa estabilidade daqueles que estão lá neste nos outros governos e que historizam tudo isso e que dão essa estabilidade ao país não creio que isso funcione o projeto de lei ele estabelece avaliação por parte do servidor público então ele não é um projeto de lei para demitir pessoas em primeiro lugar são duas coisas completamente diferentes mas permite se quiser demitir com certeza é simples vai embora e deu vai pela vontade do governante não tem que era mais e deu não interessa se o cara tem avaliação boa porque hoje está funcionando não professor vai me desculpar a lei não estabelece que é o governante que vai demitir o professor da universidade federal a lei não estabelece isso vai de acordo com o interesse do governo porque demite demite o governante que decide se ele vai demitir ou não é isso que o projeto de lei diz o senhor leu o projeto deu uma olhada sim eu li hoje é tarde até pra gente discutir aqui e o projeto de lei estabelece desempenho do funcionalismo porque as pessoas que não tem carteira assinada que são os 20% mais pobres da população podem ser demitidas a qualquer hora e o funcionalismo público que existe várias pessoas muito competentes mas também uma parcela que não é insignificante de pessoas que não são competentes porque que esse cara está protegido quando a gente tem 14 milhões de desempregados porque que o cara que é o 20% mais pobre e o 5% mais rico que é o funcionalismo público federal está protegido não é a ideia do projeto da lei não é estabelecer demissões aleatórias é simplesmente avaliar o desempenho das pessoas como acontece em qualquer país civilizado professor assim só para contribuir já existe avaliação isso já existe dentro do funcionalismo público é passada por uma avaliação que talvez não seja a mais criteriosa por parte do chefe imediato a forma como ocorre é mais ou menos essa do trabalhador e do empregado que está ali então assim eu vejo que o problema dessa inserção aí ele passa por tratar dessa questão demissão do estável e aí é que mora o perigo porque estão se criando critérios para tirar a avaliação direta de uma pessoa de um setor onde se convive por exemplo Banco do Brasil Petrobras as empresas da energia porque a ideia de criar tem interesses por trás a ideia de criar uma comissão que vai avaliar um sujeito lá que está trabalhando e trabalhando assim em que tipo em que nível está buscando produtividade competência o que está se buscando nessa avaliação é onde pode abrir uma brecha que é uma brecha terrível dessas questões que talvez seja o que o Ferroni destaque é uma demissão política ou seja se eu sou se eu tenho uma ideia diferente do que pensa lá aquela comissão ou aquele um grupinho lá que está na chefia vamos demitir esse cara aqui porque ele é perigoso e atendendo interesses econômicos esse que é o ponto é o controle do país porque a avaliação já existe talvez ela tenha que ser mais criteriosa mas na forma como ela está e buscar a melhoria e o rendimento desse trabalhador do servidor público estável essa mudança eu acredito que tem mais impacto nos municípios porque por exemplo só para você ter uma ideia desde 2010 a média foi 500 pessoas por ano no setor federal que foram emitidas tem um milhão um milhão de servidores federais e 500 pessoas por ano foram demitidas por ano desde 2010 na média o único problema que eu acho que não é um problema mas essa reforma vai atuar mais nos municípios porque desde 2010 a quantidade de servidores públicos nos municípios brasileiros aumentou em 145% os municípios estão quebrados pela quantidade de gente que entrou então eu acho que essa reforma vai dizer assim o interesse político que existe não duvido ele vai atuar mais forte nos municípios mas isso é perigoso igual em qualquer uma quem garante que não vão demitir mas eu acredito que na verdade isso aí é mais uma daquelas notícias para nós tirarmos o foco de outras mudanças eu não acredito que isso vai prosperar esse modelo pode até ser professor mas eu acho que vai ter muita pressão ainda mas é preocupante sim é preocupante é preocupante porque nós estamos tirando foco nós estamos tirando foco de outras mudanças que estão feitas por baixo do pano nós não fomos agora há poucos dias à censura prévia não retornamos lá como se fosse uma lei a censura prévia ninguém havia discutido nada disso ainda mas nós tínhamos discutido da questão de poder demitir um funcionário público reforma trabalhista e assim por diante eu acredito que muito mais é para tirar o foco porque eu não acredito que nós vamos conseguir ser consistentes em colocar em prática uma lei dessas já foi mudado era para ser seis meses a avaliação que era impossível de aplicar foi para um ano agora é não eu acho que é só fogo de palha assim como foi que não vai ter horário de verão eu acho que é muito desse modelo político que nós temos aí que começa a conturbar o cenário para fazer mudanças focadas em interesses bem concretos de algumas belo jeito de governar belo jeito incrível a gente acabou não entrando em alguns detalhes que eu gostaria que a gente tivesse trabalhado mais mas essa é a proposta do programa Contraponto ouvi-los abertamente e hoje a gente fez um contraponto foi interessante a dinâmica do programa hoje eu só vou distribuir melhor para os resultados vai para cá o senhor Ferroni que segue ali vou deixar uma distância maior para não corremos um grande risco é o novo PDM é uma brincadeira mas isso é sadio isso é sadio e isso é a nossa função da academia ouvir os pontos de vista muito obrigado seja muito bem-vindo aqui professor e que interessante que a gente pôde fazer esse debate e a gente gostaria de deixar a sugestão para o nosso público também enviar pedidos ou temas que possam contribuir para essa discussão nesse nível acadêmico para o e-mail tvunifra.br voltamos na próxima semana até mais tchau